Oi, eu queria dizer que isso aqui é uma montagem, usaram, foi uma montagem isso aqui, isso aqui, esse meu não é de verdade, isso foi uma montagem que fizeram, que coisa bizarra, né bicho, você identifica na hora que é uma sacanagem. Ô mano, The Bridge, conta, perante tantas cartas aqui rapaz, tantas coisas pessoal pedindo pra gente, vamos ver mais um aqui, ah tem desenhos, desenhos, quanta coisa legal, vamos bota de novo aí na tela, é o endereço que você manda uma carta pra MTV e o pessoal da MTV manda pra cá, é uma coisa moderníssima, você manda a sua carta hoje, ela chega em fevereiro de 2014, pra gente ler aqui, fazer a imitação da pessoa que não estará nem mais em voga, não é verdade? Que louco! Muita e-mail demorasse pra chegar, né, ao mesmo tempo que demora, oi, você mora onde? Manaus, aqui, pena, meu e-mail demorasse três horas pra chegar aí, viu? Compensação, se você morasse aqui em Botafogo, é coisa de um minuto, meio minuto tá aí meu e-mail, né, mano The Bridge? É, é verdade rapaz, é isso aí, essa coisa é muito louca aí. Agora, olha aí, sem e-mail, sem telefone, sem nada, devia ser muito difícil se comunicar, né cara, sinais de fumaça, né? Você tá dizendo que me ama? Não, é um incêndio, é droga, né? Quer dizer, coisas difíceis pra gente, não é? Imagina ver o SMS também, é outra modalidade moderníssima, né, meu caro The Brush? Verdade, aquelas mensagenzinhas, né, eróticas, que as gatinhas mandam e tal. Só se for pra você, que pra mim só vem cobrança. Mande um torpedo para não sei o que, pra mim só vem isso. Que, que, que foi? Impressionante. Olha, agora um negocinho, vamos terminar o nosso profundo sobre e-mail, vamos terminar ele musicalmente, cara, o e-mail tem tanta coisa, tantas facetas, não pense bobagem, facetas fáceis, tá? O e-mail é uma coisa muito rica, né, que nos revela, né, dimensões e camadas capilarizantes, né, muito distintas. Então, vamos fazer um Unidos do E-mail aqui? Lá! Unidos do E-mail, vamos lá. Alô, meu e-mail! Agora é sério, hein? Vamos nessa! Alô, banda larga! Alô, meu provedor! Muito obrigado, meu povo! Vamos nessa! Um abraço aí! O carnaval, o carnaval é festa, é oba, oba, vem cá comigo, deixa eu ser a tua rouba. O carnaval é festa, é oba, oba, vem cá comigo, deixa eu ser a tua rouba. E o e-mail vem dos tempos dos estentes, quando o e-mail começar a inventar. Oi, lá, lá, e hoje em quatro segundos, quando o e-mail é imundo, é só se conectar. Oba, lo, ei, ora, ixã, oba, logum, mandei o outro, agora vou mandar mais um. Oi, é só anexar, oi, anexa no e-mail, a foto tua, peladinho do teu ser. Oi, anexa pra gente, anexa no e-mail, a foto do Z, e a foto do meu Z, e o remetente, remetente. Oh, mete de novo, oi, faz assim, que assim tá gostoso. Eu vou mandar uma cópia oculta pra você, não vai poder mostrar, não vai poder. Com cópia vou mandar um foro arde, pra tu e os outros que se arde. E pra acabar, em alto astral nessa avenida, eu venho ficar a minha caixa de saída. Valeu, 15 minutos ficou por aqui, o bumbo quase caiu, mas ele ficou de pé, balança, mas não cai, até mais. Tchau, tchau.